Olá pessoal, tudo bem? Jefferson aqui e hoje eu vou fazer a parte de comentários, também com a parte de consulta de dados e na próxima aula a gente vai gravar a parte de cadastro de comentários, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer aqui é criar então a tabela comentários, então eu criei aqui comentes com 4 comunas por enquanto, a gente vai colocar primeiro como auto-incremento e primary key, tá? Então põe aqui então comente id, vou botar então comente guide, aqui vou botar então varchar255, comente guide user, tá? Comente guide user aqui eu coloco cartão como varchar255, vou botar aqui o comente text, vai ser do tipo text, coloco aqui então mais 4, comente, comente date, então esse aqui então comente date vai ser timestamp, tá? current time, vou criar aqui o date at, update at e também o delete at também, tá? Aqui você pode estar se perguntando, mas Jefferson, por que você vai criar o created, o updated e o deleted? Por que você criar esses campos? Simplesmente por quê? Porque quando a gente for fazer aqui o tratamento das informações, por exemplo, você pode entender melhor essa questão, tá? Quando você vai fazer então, quando o usuário faz um comentário, vai vir até você, você vai ter que aprovar de forma manual, né? Caso o cliente fala um palavrão ou escreve uma coisa errada, né? Que possa ser ofensivo, né? Um dia você vai digitar no celular, o corretor do celular, às vezes em quando, né? Põe a palavra indevida ali, né? Que você não queria falar, então você pode atualizar essa informação, né? E então você vai usar o update até aqui. Caso o cliente te chinte, te humilhe, faça alguma ofensa, você não pode, né? Você não deve excluir essa mensagem, tá? Você deve ocultar a mensagem, caso você, a empresa ou o cliente abra um processo, você tem aí a informação, né? Comprovando que o usuário foi ofensivo com a empresa, certo? Então são informações como essa que a gente tem que estar atento. Só que isso aqui, eu vou deixar assim, aberto, mas depende, cada caso é um caso, tá? Tem empresas que querem deletar, não querem ficar com a informação e tem empresas que querem que você mantenha essa informação oculta no banco de dados para você poder, então, fazer aí alguma ocorrência se for necessário, tá? Então eu vou manter essa opção por enquanto, mas você já sabe que isso é um processo que vai depender de cada empresa, certo, pessoal? Feito isso, então criamos aqui as informações, você pode perceber também que temos dois campos aqui que vão fazer a mesma coisa, o commented, date e o created. Aqui, eu gosto de, eu gosto de trabalhar da seguinte forma, eu gosto de separar o que é view, o que é view, né? Então o que é view, as informações são os view, que vão estar vindo aqui para o usuário, né? E as funções de controle, então, funções de controle, né? São essas aqui, tá? Então eu gosto de separar o que é view, mesmo que seja a mesma informação, eu gosto de manter as duas informações ali, tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou rediletar essa informação, vou copiar essa informação, copiamos aqui, vamos fazer o cadastro dela aqui dentro da tabela comentário, tá? Vou botar aqui, então, um, aqui eu vou botar, então, um usuário de Jefferson Souza e, por fim, um guide qualquer aqui. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, um guide qualquer, usuário que vai ser Thiago, Thiago Silva, comentário será, então, dois, e aqui será, ok, aqui está certinho. Feito isso, então, vamos fazer o cadastro dessas informações. Então, os campos já estão registrados aqui, tá? Agora só falta a gente fazer o seguinte, a gente fazer, então, a consulta para trazer esses dados para dentro da aplicação, certo? Como que a gente vai fazer essa questão aqui, então? Vou vir aqui, ó, vou pegar essa informação, copio aqui, trago para baixo a data e aqui trago para baixo também. aqui vai ser, então, comenta. Aqui vai ser, então, comenta e comenta, comenta, eu vou deixar aqui adiantado já. aqui vou usar o來ptags, aqui será, então, o comment user e aqui o comenta date, tá? só que aqui em vez de ser o tag usar então o div cresce deve cresce é formate formate date date time desculpa br tá essa função que eu vou trazer aqui que vou fazer aqui então vou pegar a informação aqui ó que eu tenho aqui na aplicação copia essa consulta tá essa consulta que eu vou colocar aqui dentro da minha tag description certo e vou finalizar esse for it aqui embaixo então end for it finalizamos aqui embaixo perfeito aqui será comentários então como menos vai estar aqui já criado né e agora vamos trabalhar com a opção então na informação aqui será então comente comente vou trazer aqui o guia de também o comente é user comente text e o comente date são essas informações que eu quero trazer outra na tabela então comentes e aqui eu tiro se aliás tiro se no join que não vou estar trabalhando com eles passo pra cá perfeito aqui será então e é produto de guia né se verificar se eu coloquei aqui é não coloquei aqui na tabela então vamos acrescentar na tabela um informativo que vai nos trazer a informação então do produto tá porque eu vou fazer isso aqui eu vou explicar pra vocês porque quando eu cadastro então aqui um comentário eu não sei para qual produto vai então como eu sei que esse produto aqui adidas ele tem um id 123 esse aqui também também porque aqui ó então onde está vindo esse produto id tá vindo aqui ó do produto de guia de então vou estar registrando ele quando eu fizer o comentário vou estar registrando ele aqui então na minha informação da minha tabela aqui tá para poder identificar então para aplicação que quando eu tiver comentário respectivo a esse produto vai estar mostrando aqui na aplicação tão comentário respectivo respectivo a esse produto certo feito isso que eu vou fazer vou vir aqui qualquer um produto id aí certinho agora aqui vou fazer a pesquisa tá certo aqui passo aqui também e aqui vou criar então um id uma variável id ela não existe mas ela vai existir agora porque eu vou botar aqui na consulta do produto quando a gente faz a consulta do produto aqui geral tá contra o d crio que estão id e aqui então vai ser o produto o guide certo já criamos aqui a variável id e vamos verificar se vai funcionar a aplicação aqui se não funcionar a gente vai fazer os testes coerentes aí para poder verificar encontrar o problema e resolver o bug eu vou clicar no comentário característica de um bugzinho vamos verificar o que aconteceu aqui então pessoal aqui em off eu fiz uma revisão e encontrei o problema qual que é o problema duas coisas tá realmente que a gente pode perceber aqui se você clica no características né google javascript e nem sempre quando google javascript é o problema do javascript aqui no caso o problema do php tem dois erros do php aqui o erro que causa esse bugzinho é isso aqui ó porque porque eu tenho como eu estou trazendo essa aula aqui né em paralela em paralela com o meu curso pago lá na plataforma eu trago para o youtube eu acabei esquecendo que essa função aqui essa função aqui não existe porque é uma função que eu tenho lá no meu framework então quando existir aqui gerou-se todo esse bug que vou fazer vou vir aqui o formato deite o formato como eu quero que apareça para o usuário certo e depois vamos usar a função agora sim a função nativa do php que é str time perfeito e aqui você pode perceber que o nome está incorreto correto tá como a gente vai fazer aqui então vou pegar aqui o comente texte jogo aqui dentro e vamos rodar a aplicação agora tá contra o f5 a gente vai é navegar pelas abas aqui você pode perceber que já está mostrando certinho para nós aqui perfeito então está funcionando tudo perfeitamente aqui tudo certinho sem problema nenhum agora que eu vou fazer o seguinte eu vou ver aqui no produto nike e vocês podem perceber que no produto nike temos também as mesmas informações tá só que agora não tem um comentário como que a gente faz então para ter comentário aqui a gente vai replicar esses dois comentários vamos replicar os dois comentários vamos botar aqui então aqui o produto id 124 inventar qualquer outro aqui como a gente guia aqui põe o 3 aqui põe 24 invento um outro aqui também e aqui eu ponho 4 então posso colocar aqui ó é não, deixa assim mesmo manda executar perfeito ao clicar em reload já pode perceber que já está já consta aqui então os comentários características do 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 nike então seja cada um dos produtos então tem os seus comentários devidos aí específicos para cada um dos produtos certo pessoal então assim a gente consegue então fazer essa distinção através do produto id dessa cor do produto id de qual comentário pertence a qual produto e assim a gente não perde né não se perde e aí a gente traz essa função eu vou deixar aqui já pronto aqui vou fazer isso aí quando for fazer o painel tá aqui eu vou dar uma conta para moderação aqui mas eu vou fazer isso aí quando estiver criando o painel administrativo certo pessoal espero que tenham gostado vejo vocês na próxima aula se inscreve no canal deixe seu like comenta e compartilhe e eu vejo você até a próxima comenta e comenta e comenta e vão te reivindicar comenta e